Calculo o volume de um tanque cuja base tem uma área de 3x² mais 30x mais 5 metros quadrados e cuja altura é 8x menos 5 metros. Deixem-me desenhar aqui um tanque hipotético. Talvez seja um cilindro. Então, deixem-me desenhar aqui um tanque cilíndrico. Assim e assim. É suposto ser um cilindro. Se fosse transparente, conseguiriam ver este lado de trás. Estes são iguais. Isto é suposto ser em linhas retas. E o volume de 1? Deixem-me legendar isto primeiro. Então, a área da base, que é a mesma área do topo, essa área é 3x² mais 30x mais 5. E dizem-nos que a altura é 8x menos 5. A altura deste tanque é 8x menos 5. E se queremos descobrir o volume de um objeto tridimensional como este, temos apenas de multiplicar a área da base vezes a altura. Então, o volume será a área da base, que é 3x² mais 30x mais 5, vezes a altura, vezes 8x menos 5. Vezes 8x menos 5. Agora, pode parecer complicado multiplicar algo como isto. Mas, mais uma vez, apenas temos de aplicar a propriedade distributiva. Se olhassem para isto a rosa apenas como um só número, se isto fosse, digamos, o número 7, diriam apenas. Bom, isto será 7 vezes 8x menos 7 vezes 5. Ou menos 5 vezes 7. Iriam apenas fazer a distribuição. Iriam apenas multiplicar isto tudo vezes cada um dos termos. É isso que nos diz a propriedade distributiva, quando a aprendemos. Então, vamos fazer isso. Então, será isto tudo vezes 8x. Ou podemos olhar para isto como 8x vezes tudo. Então, 8x vezes isto tudo, 3x² mais 30x mais 5. Menos 5 vezes, menos 5 vezes tudo isto outra vez. Ou tudo isto vezes menos 5. Então, mais uma vez, temos 3x² mais 30x mais 5. E agora, basta fazer a multiplicação. Vamos distribuir o 8x por tudo isto. E vamos distribuir o menos 5 por isto tudo. Então, vamos obter 8x vezes 3x², que é 24x³. Quanto é 8x vezes 30x? É 240x². Então, mais 240x². 8x vezes 5 é mais 40x. E depois, multiplicamos este menos 5. Menos 5 vezes 3x² é menos 15x². Menos 5 vezes 30x é menos 150x. E depois, menos 5 vezes 5 é... Menos 5 vezes 5 é... Menos 25. Menos 25. E agora, apenas temos de simplificar isto. Então, apenas temos um termo de grau 3. Algo como um x elevado a 3. Temos este termo aqui. Então, vamos escrever isto como 24x³. E depois, quais são os nossos termos em x²? Temos 240x² menos 15x². Então, quanto é 240 menos 15? É 225x². Então, mais 225x². Isto é a soma deste termo com aquele termo. E depois temos... E depois temos 40x menos 150x. Isto será menos 110x. Menos 110x. E, finalmente, temos aqui este menos 25. Temos aqui este menos 25. É o único termo constante. E acabamos. Encontramos o volume do tanque. É dado por esta expressão polinomial. Então, isto aqui é o volume. O volume do tanque é igual a 24x³ mais 225x² menos 110x menos 25.